Tá ventando já é... Que hora é Beto aí? Oito e meia? Oito e quarenta, né? É oito e quarenta. Oito e cinquenta. Oito e cinquenta já, vô. Cuida na vida que a gente tá pegando um barco aí, Welton. Depois da lintz, depois da anilha lintz, olha. Mas tá fraquinho ainda, não tá chegando cantando capada ainda não, tá com a mura de bico pesada. O Marcon tá lá do outro lado, com a ferramenta dele. Cuida, cuida. Olha o nosso amigo Beto ali, ó. O Beg tá lá do outro lado, Beg. O Beg tá na fonte. Esse é o garganta de aço, Welton. Depois da anilha dele, ele tá dando os cantinhos aqui ainda. Cuida. O retrato assim, pensa, pen Привет. Coração decenas. Qualquer coisa que quatro quente. Vamos lá. Vão lá, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.